Strawberry Shortcake. Finalmente eu consegui a versão original da minha lembrança da Moranguinho. Sim, exatamente esta versão que eu me recordava muito da infância, ela chegou e é importada. Então a estrela relançou essa linha, inclusive já tem vídeo no mundo de brinquedos mostrando então a versão da estrela. E essa então é a importada. Vejam que tem sim o cheirinho maravilhoso aqui de morango, ele é bem mais forte que o da estrela. Então está aqui o nome dela, a Moranguinho que foi traduzida é o design original de 1980, da década de 80 e indicado aqui como uma boneca clássica. E a marca é essa Basic Fun, então foi a empresa que lançou, então feito para crianças acima de 3 anos. Então vejam a caixa aqui, linda que é. Ela está um pouco danificada, foi importada, então imaginem só o trajeto até aqui, até a minha casa. Nessa parte então de trás da caixa, vejam que estilosa que ela é, toda decoradinha com as rendas, bem típicas mesmo da roupa da Moranguinho. E aqui então vem a descrição da Moranguinho, o nome aqui da boneca clássica em inglês, que é o Strawberry Shortcake. E aí vem um pequeno texto aqui descrevendo que a Moranguinho é uma garotinha com grandes possibilidades para a infância, do passado e do presente, para colecionadores e novos fãs. Então isso é muito legal, porque apesar de ter o design dos anos 80, eles não mantiveram exatamente a caixa dos anos 80, eles atualizam indicando que serve para os novos fãs e colecionadores. E aí fala um pouco da personalidade, ensolarada, otimista, então sendo uma amiga perfeita para sempre. E aí então eles fazem uma reprodução da versão original da boneca dos anos 80, incluindo os detalhes do chapéuzinho, do calçado, então tem tudo seguindo a linha dos anos 80, em especial o cheirinho, que é maravilhoso. Aqui a arte, então também era muito comum nos anos 80, especialmente nos anos 80, a coleção de papel de carta. Então existiam diversos da Moranguinho, da Turma Toda também, com cheirinho, era muito bacana. E aqui então tem o detalhamento do que vem, então inclui a boneca, vestido, o acessório de cabelo, as leggings, aquela meinha muito tradicional. O par de sapatinhos, né, então também indica para descobrir aplicativos, jogos e vídeos, né, aqui no strawberryshortcake.com. E aí então, logo abaixo dessa arte, né, que é bem característica ali da coleção dos anos 80, eles colocam então o nome da empresa, The Basic Fun, né, logo. Aí tem aqui então o ano que foi 2021, gente, o que foi 2021, né, 2020 e 2021, muitos lançamentos rememorando esse passado aí de 30, 40, 50 anos. Aqui eu coloco então as duas versões que eu tenho da Moranguinho, a versão nacional da Estrela. Essa versão, né, quando eu fiz o unboxing desta boneca, eu até comentei, né, que eu me recordava desta imagem. E aí eu acabei conseguindo então, né, tanto que é o foco deste vídeo, esta versão que é do design original dos anos 80, né, e era exatamente assim que eu me recordava dela. Então, só para a gente comparar, né, então aqui essa caixa, ela tem aqui a informação, inclusive, que ela é a versão original lá de 84, né, como foi a versão de 84. E essa outra, né, já na própria caixa, indicando também o design de 1980, né, da década de 80, na verdade, né, não colocaram especificamente o ano. E aí então tem, obviamente, as diferenças, né, a própria caixa, né, da estrela é maior do que a caixa da importada. E aí, com relação à boneca, também dá uma impressão de que a boneca importada é menor. Dá um pouco a impressão de que ela é menor, né, tudo bem por conta da caixa, né, mas eu vou fazer a abertura aqui para vocês verem, né, E aí a gente compara para saber exatamente se elas são do mesmo tamanho. Lógico que tem a diferença por conta, né, daqui do chapéu, mas aqui do rostinho, acredito que seja exatamente igual. Bom, então voltando aqui para a versão que estamos apresentando, É interessante porque a própria caixa é uma caixa bem mais frágil, né, que a caixa da estrela. Mas tem aqui, ó, furinhos, vejam, tem três furinhos, deixa eu aproximar bem, ó, tem três furinhos aqui, até para você sentir o cheirinho dela. E o cheiro é bem mais forte que a versão nacional. Muito legal, por dentro a caixa é toda decoradinha, a outra versão é vermelha, mas essa por dentro ela é toda decorada. Vejam que bacana, que bonitinha, né, então o cheiro está incrível. Uma pena que vocês não possam sentir o cheiro que ela está exalando. Muito bacana, uma delícia. Uma pena que não tem morango aqui em casa, no momento, mas está muito legal. Bom, então para fazer a remoção a gente sempre olha aqui atrás e vejam, né, que além de ter essas presilhinhas aqui, tem aqui as fitas, né, adesivas prendendo essa parte plástica que segura, né, a embalagem aqui dela. Então, dá para a gente ver bem aqui, né, o que está fixando, mais esse barbante aqui, né. Então, esse barbantezinho, ele é de fácil remoção, eu até posso cortar, mas do jeito como ele está amarrado, eu consigo desamarrar facilmente, né, então dá para a gente tirar aqui, ó, bem fácil. Vejam, vejam, essas presilhinhas, né, eu preciso tentar puxar aqui com uma certa força para ver se elas soltam, né, olha aqui, ó, eu vou tentar puxar para não danificar, mas ao mesmo tempo não ficar nenhum resquício, ó, porque daí vai ficar aqui, vamos ver se eu consigo, eu estou tentando aqui, minha gente, vamos lá, para não estragar a peça. Aqui embaixo tem mais, né, tem mais essa outra parte, eu vou tirar aqui, porque tem um elástico que prende os pezinhos, então, vem esse artifício aqui do papelão, para que ela fique fixa, mas eu vou remover aqui, para que a gente possa tirá-la, né, então aqui já saiu, aliás, para quem vai manter, né, na caixa, tome muito cuidado com elásticos, fita adesiva, né, esses durex e tal, porque acaba comprometendo a peça, né, então é sempre bom que a gente faça a remoção, então, aquela, ó, esse barbante daqui de trás está prendendo ainda ela, né, e ela ainda tem elásticos nas mãos, ó, como a gente pode ver aqui, então tem que puxar, tentar tirar com cuidado, né, estou um pouco desastrado aqui, mas vejam que está presinho aqui, ó, dentro ainda, né, então fizeram aqui de um jeito para, olha, ela não soltar, hein, minha gente, está até por dentro da roupinha, a roupinha veio meio aberta, é, até para amarrar esse barbante, então tem que realizar a remoção aqui direitinho, vejam que a roupinha, ela ficou até um pouco dobrada, né, não está bem, é, bem bonitinha, né, ela está um pouco amassada, amarrotada, por conta dessa história aqui de prender o barbante, né, então aqui estão as duas versões, para a gente ter mais detalhes, né, então vejam que realmente a versão nacional, ela aparenta ser maior, é, pela altura aqui, né, a gente nota aqui, ó, o queixinho dela, essa está um pouquinho maior, é que como ela tem esse super chapéu, então fica aparentando ser mais alta do que essa, né, mas a minha impressão de que ela, de que a importada é menor, ela ficou mais nítida aqui, comparando as duas, né, colocando uma do lado da outra, essa aparente ser um pouquinho maior, e lógico, né, tem diversas diferenças aqui, olha só, nos pezinhos, né, então tem até um moranguinho desenhado, nos, ó, os dois rostinhos, né, são diferentes, até a coloração dos olhos, então ela tem aqui mudanças significativas, né, da boneca, então, as duas versões estão lindas, estão incríveis, saudosistas, né, e para quem gosta, para quem curte, está aí, né, então tem essas duas opções, né, para os colecionadores, para as colecionadoras, então nós temos aí diversas opções, né, e coleções, né, inclusive eu fiz algumas pesquisas, tem diversas marcas que já relançaram lá fora, né, então aqui no Brasil é estrela, mas lá fora a gente tem, então, aí algumas marcas, né, que já fizeram o lançamento, é, então aqui eu coloco a trena, né, só para a gente ter uma noção aqui em centímetros, então ela está ali, ó, a nacional, né, então mais ou menos, né, onde bate ali o lacinho, 14 centímetros e meio, e a importada, né, ela chega aqui mais ou menos em 12 e meio, por aí, então realmente ela aparenta ser menor, né, então ela passa essa imagem de ser menor, com o chapéu ela vai para 16, né, mas ao mesmo tempo essa daqui também, né, a nacional, ela chega em quase 17, então só para que vocês tenham uma ideia do tamanho, né, e é isso, minha gente, então estão aqui as duas versões que eu tenho da Moranguinho, está um perfume maravilhoso aqui de morango, está uma delícia, e para quem coleciona, então, vale muito a pena ir atrás e encontrar essas peças para garantir na coleção, tá certo? Então é isso, fecho o vídeo com mais imagens das duas para vocês verem mais detalhes. Muito obrigado e até uma próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri